Nosso amigo Siqueira, tá bom, Olímpio? Tem um amigo que pediu oportunidade aí também, eu vou dar oportunidade já pra ele, olha, só um minutinho que eu estou fazendo um vídeo aqui, viu? Vou favoritar, vou gravar você também, viu? Chegou muito forte aqui, o colega pediu oportunidade também. Tá joia? É o Roberto, nordeste da Paraíba, sétima região. Vamos ver meu amigo Olímpio ali por Vila Velha, Espírito Santo. Você permaneceu pra mim, Olímpio? Positivo, tô por aqui ainda, tá bom? Beleza por aí, chegando fortíssimo aí. É porque você é irmão do Rogério Almeida, o cara tá confundindo, né? Tá bom, Roberto, chegando forte, rapaz. O VUAS 94 aí tá de parabéns aí, viu? Um áudio espetacular, aquele áudio grave, bonito, tá bom? E chegando muito forte por aqui, fiz até o teste aqui, mudei de antena, eu tô com a antena L e a Delta Lupe. Tô falando com a Delta Lupe agora, consegui ajustar a estacionária dela, e aí ficou show de bola aqui, Roberto. Ok, meu amigo Olímpio, tá aí, meu jovem? Obrigado aí pela oportunidade, viu? Chegando ao vivo e as cores também por aqui, tá bom, Olímpio? Muito forte também, viu? Está operando aí com a Delta Lupe, bacana, viu? Rádio e antena, né? E ó, cabeça aqui ali. Deixa eu ver quem que chamou o Roberto, minha doce aí. Chegou forte também, quem que é que chamou o Roberto aí? E ó, chegando ao vivo e atuação. E ó, nós tocou.